De hoje, do Band Entrevista, é o maestro e violonista Aderbal Duarte. Aderbal, depois que você saiu de Boa Nova e veio para a capital, teve a oportunidade de se formar em composição e regência na Escola de Música aqui da Universidade Federal da Bahia. Foi um importante divisor de águas para a sua carreira? Olha, tem um ponto importante aqui. Entre Boa Nova e Salvador, eu morei em várias cidades, porque eu saí muito cedo de Boa Nova para estudar fora. Eu saí aos 10 anos de idade, mas eu já saí para estudar. Meu irmão também. Então, era aquela história, né? Mas antes de vir morar em Salvador, minha família também morou... Eu morei 4 anos em Tapetinga, no sul da Bahia, que foi um divisor de águas, porque lá eu comecei a tocar guitarra elétrica e tocava no conjunto de baile. Aí foi fundamental essa vivência minha na Tapetinga. Eu morei também no meu estudo de música, porque o maestro de Tapetinga era um primo meu que tinha vindo de Boa Nova também, que era maestro de Tapetinga. Então, as coisas estão incidindo de uma maneira muito feliz. Aí eu estudei em Tapetinga, mais luz, e enquanto eu cheguei aqui em Salvador, eu já entrei direto na universidade, no curso superior. Sabia ler, já via bastante músicas de garoto, né? E foi um divisor de águas, sim. A universidade foi uma coisa muito... que definiu tudo na minha vida, né? Não só professores, o Fernando Alvind, né? Ernest V, né? Walter Smetac, que foi meu professor também, Lindeberg Cardoso. Eu conheci dois colegas meus, pessoas maravilhosas, assim, Sérgio Soto, Thomas Grutz. Eles não estão mais aqui, já partiram, né? Mas foram... assim, foi pra mim que foi tão importante a universidade, como conheci essas pessoas. É o que eu sempre digo, que o estudo não é só pelo diploma, não. É de você conviver dentro da sua escola com outras pessoas que têm a mesma paixão que você tem. Então, isso pra mim foi infinito, decisivo. Eu criei o Sistento do Beco, né? A partir disso, aí, foi um grupo de música instrumental junto com o Sérgio e com o Thomas. Depois nós criamos a AMA, uma escola de música popular. Quando você estudava música popular. E foi uma trajetória, assim, muito feliz que eu tive. E a universidade, sim, me deixou saudade. Poderia ter deixado mais se tivesse mais música popular lá dentro, né? Mas na minha época, eu tinha. Agora, quando foi que a Boça Nova começou a instigar a curiosidade a ponto de você se tornar, hoje, um grande pesquisador desse gênero musical? Olha, o que me chamou muita atenção na Boça Nova, antes de tudo, é o balanço do violão, né? Eu sentia que tinha uma coisa diferente no violão, na técnica de violão. Quando a primeira vez que eu ouvi o violão de Bach, o violão de João, e vi aquele balanço incrível, aquele negócio, eu via que, estudando na universidade, eu não ia chegar até ali. Por isso, se você pensar uma coisa, ó. Vou tocar isso mesmo. Agora, eu vou botar um balanço aqui, bem afilmeio, bem apunhetante, que é em cima disso, ó. Aí, quando eu descobri que o violão tinha uma coisa, assim, brasileira, que tinha um balanço especial, não só o acorde de sonante, porque o acorde de sonante tem a música do mundo todo. E agora, o balanço, esse balanço do samba, esse modelo que o samba forneceu pra gente, só tem no Brasil. E, outro, eu ainda digo mais, um lugar certo pra se morar, pra se aprender, isso aqui é Bahia, viu? Bahia que é a fonte da gente beber água, é isso aqui mesmo, isso é sobre de dor. Olha aí, dá dado um recado para os músicos aí que têm interesse em se aprofundar na Bossa Nova. Então, foi esse balanço, essa influência do samba que fez toda a revolução provocada pela Bossa Nova? Toda, e a delicadeza também de como você tratar os elementos da harmonia, né, de como João Gilberto toca, de como ele pensa o violão, isso me chamou muita atenção. Eu me lembro que uma vez eu estava, assim, olhando para o mar, ali do Lago D'Anti Júlia, né, morava do Lago D'Anti Júlia, assim, de frente para o mar, olhando para o mar, e ela tocou na Rádio Bahia aquela música, mas de conversa em conversa, você vai arranjando um jeito de brigar. De Haroldo Barbosa que João Gilberto cantava, né, e fora disso, as outras coisas que João Gilberto cantava, era de uma maneira tão bonita que chamava a atenção, destacava o violão nessa tolhadinha de... Ah, quem sabe muito bem, ah, quem sabe todo bosta, ah, quem sabe, vou ver os outros sambar. Porque eu não sou cantor, mas a questão é a seguinte, a Bossa Nova é uma coisa tão, 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 tão bonita, tão importante, porque é uma criação que envolve voz, violão e samba. O composto da Bossa Nova é esse, quer dizer, voz todo mundo tem, a gente já carrega com a gente, né. O samba, ele está na alma de todos os brasileiros, o samba está na alma da gente, e o violão está em todos os cantos que alma canta, a verdade é essa, né. Então tinha que dar certo essa história do banquinho e o violão, isso aí é uma coisa muito... porque João Gilberto modelou a música, né, você pode trazer... Porque se você pensar na música só com uma melodia, a Bossa Nova veio mostrar que não é assim. Por exemplo, um dos clássicos da Bossa Nova tem três notas, tem isso aqui, ó. Mi, ré e dó. Se eu te disser, olha, então a música da Bossa Nova, que é linda, mas só tem três notas a música, o início da música, então só tem assim. Mi, ré, dó, mi, dó, mi, ré, mi, dó, mi, mi, dó, mi, ré, mi, dó. Você vai dizer, mas isso não é música, eu falo lá, não é não. Agora eu vou botar o resto que a música tem, ó. Mi, dó, mi, dó, mi, mi, ré, dó, mi, mi, ré, dó, mi, ré, dó, do. Mi, ré, dó, 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 mi, ré, dó... Parece piada, né. Aí quando você coloca a letra, que a letra é linda também, né, tem uma outra pessoa que ouve essa letra e falando, mas só tem dois adjetivos nessa letra, o resto é tudo substantivo, é pau, é pere, é fruto ou é fruto. Então vamos fazer o seguinte, vamos cantar essa música para a gente chamar o intervalo. Pode ser? Vamos lá. Só não sei se eu vou cantar a letra inteira, porque essa letra não é fácil. Será isso aqui, ó. É pau, é pé, é o fim do caminho, um resto que toca, é um pouco sozinho, é um capo de vidro, é a vida, é o sol, é o pato, é o sol. Eu quero pedir desculpa porque essa letra era muito grande, é imensa. Eu sou do livro, uma criança cantando nisso no programa de Raul Gil na televisão e cantou a letra inteira. Eu falei, que coisa fantástica. Mas a gente vai continuar falando de Bossa Nova no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já.